Terça é um dia lindo, hoje estou segunda-feira para trás. Quarta-feira vem surgindo, vou em busca de novos ideais. Quinta, sexta, aí é explosão de alegria, vou cantar, vou sambar, era tudo isso que eu queria. Que maravilha, fim de semana, muita alegria, acende a chama, o sol que brilha, nos faz viver, calhar pro céu só para agradecer. Que maravilha, fim de semana, muita alegria, acende a chama, o sol que brilha, nos faz viver, calhar pro céu só para agradecer. Terça é um dia lindo, hoje estou segunda-feira para trás. Quarta-feira vem surgindo, vou em busca de novos ideais. Quinta, sexta, aí é explosão de alegria, vou cantar, vou sambar, era tudo isso que eu queria. Que maravilha, fim de semana, muita alegria, acende a chama, o sol que brilha, nos faz viver, calhar pro céu só para agradecer. Que maravilha, fim de semana, muita alegria, acende a chama, o sol que brilha, nos faz viver, calhar pro céu só para agradecer. Calhar pro céu só para agradecer. Calhar pro céu só para agradecer. Palhar pro céu só para agradecer.